Os policiais da Polinta acabaram de efetuar a prisão de quatro homens. Acusação? Roubo de veículos. Durante dez dias, esses homens roubaram pelo menos nove caminhonetes aqui na cidade de Teresina. Eles usavam este veículo aqui como instrumento nas práticas criminosas, tomando aí os veículos de assalto. Na região sul de Teresina ou também na região sudeste. Por quê? Com facilidade, eles conseguiam atravessar para o estado do Maranhão usando ali a Ponte Nova, a Ponte da Tabuleta. Passavam para a cidade de Timor e assim acabavam indo embora dentro do estado do Maranhão. A gente vai conversar com o delegado Cadena, aqui da Polinta, para saber mais informações em relação a essa organização criminosa. Delegado, já tem informações desses veículos que eram roubados aqui em Teresina. A preferência eram caminhonetes. E quem era a pessoa que recebia esses carros? Bem, é uma investigação que está acontecendo há mais de dois meses aqui na Polinta. Conseguimos monitorar o líder da quadrilha dos roubos, que é o Pereira. Com ele, conseguimos declinar o número de várias pessoas e de vários indivíduos que estão envolvidos. Um roubo de carros aqui em Teresina, principalmente de caminhonetes. Tanto caminhonetes de tamanho de porte grande, como de porte médio também. De picapos de pequeno porte. Então, com o monitoramento, nós chegamos à quadrilha liderada por ele. Eram em torno de oito a nove pessoas que ele liderava para o roubo de carros aqui em Teresina. Num período de dez dias, como bem falado, nove carros foram roubados pela quadrilha comandada pelo Pereira. Eu pedi, atualmente, desde a semana passada, já pedi seis mandados de prisão para um único indivíduo da quadrilha do Pereira. Que foi reconhecido por seis vítimas diferentes. Estavam sempre conseguindo, a Polinta e o segundo DP do Maranhão, interceptar esse carro antes que passasse Timon. Conseguimos sempre se interceptar. Mas, dessa vez, ele conseguiu furar nosso cerco ontem à noite. Saiu a toda disparada lá para a região de Caxias, passou para Peritoró, em Bacabal. Ele conseguiu dar fim a esse carro. Mas, só que, na volta, eles estavam voltando em alta velocidade. A PRF, que estava em parceria com a Polinta e, juntamente com as delegacias e a PM de Peritoró, Bacabal, Santo Inês, Coelho Neto. Nós conseguimos interceptá-lo. Só lembrando, Chico, que todos que foram presos aí, todos já foram presos ou pela polícia do Piauí ou do Maranhão. O Clebinho, ele é condenado a tentativa de latrocínio. Ele tentou contra a vida de um taxista em frente à DEP no ano passado. O Emerson, vulgo macaquinho, ele já foi preso pela Polinta, esse ano, por um roubo a uma Hilux. O Giel, ele já foi preso também pela polícia do Timon por receptação dolosa. Tinha um S10, cabine dupla, dentro do seu sítio. E o Pereira já foi preso por furto qualificado, bem como corrupção de menores. Então, é uma quadrilha perigosa, é uma quadrilha interestadual que rouba um carro do Piauí para levar para a região dos cocais, no vizinho do estado do Maranhão. Mas demos uma resposta e vamos continuar, vai haver mais prisões. É o trabalho positivo dos policiais da Polinta, que tem um comando do delegado Cadena Júnior e também do delegado Luciano Alcântara. Aqui, marcas de bala nesse carro que era usado pelos bandidos, a viatura que estava à esquerda e a viatura que também estava à direita. Cena de filme na estrada, os bandidos fugindo nesse carro e a polícia em perseguição. É claro que a polícia, de uma forma bem mais ágil, bem mais preparada, conseguiu efetuar a prisão desses quatro elementos que vinham praticando assaltos e tomando de assalto veículos, principalmente caminhonetes, no prazo de dez dias. Dentro de dez dias, eles conseguiram roubar, tomar de assalto pelo menos nove caminhonetes e estavam levando para o estado do Maranhão. Com imagens de Cipriano Alves, Chico Filho, na Mira da Notícia.